Úlcera duodenal, o que é, sintomas e tratamento A úlcera duodenal é uma pequena ferida que surge no duodeno, que é a primeira parte do intestino, que liga diretamente no estômago Geralmente a úlcera se desenvolve em pessoas que foram infectadas com a bactéria Lycobacter pylori Que retira a proteção da mucosa do estômago e causa inflamação na parede do duodeno Os sintomas mais comuns desse tipo de úlcera, geralmente incluem dor constante no estômago, enjoo e vontade de vomitar frequente Que pioram após as refeições ou quando se fica muito tempo sem comer A úlcera no duodeno pode também ser conhecida como a úlcera péptica Que serve para descrever qualquer tipo de úlcera que surge no estômago ou no duodeno Pessoas que tem úlceras tanto no estômago como no duodeno Geralmente tem o diagnóstico de doença de úlcera péptica Principais sintomas Geralmente a úlcera duodenal causa sintomas como Dor constante no estômago, principalmente em forma de queimação Queimação na garganta Sensação de estômago cheio ou inchado Dificuldade para digerir comidas com gordura Enjoo e vontade constante de vomitar Perda de peso Estes sintomas podem piorar após refeições muito pesadas Devido ao aumento de ácido no estômago Mas também podem ser agravadas quando se fica muito tempo sem comer Pois não existem alimentos no estômago para proteger as paredes contra a ação do ácido gástrico Além dos sintomas apresentados, quando a úlcera está muito desenvolvida Pode ainda surgir outros sinais mais graves como dor muito intensa que não melhora Vómitos com sangue ou fezes muito escuras e com cheiro fétido Isso geralmente indica que a úlcera está sangrando e que seu tratamento não for feito rapidamente Poderá surgir uma perfuração Como confirmar o diagnóstico A melhor forma de confirmar a presença de uma úlcera do adenal É consultar um gastroenterologista O médico geralmente avalia os sintomas apresentados e o histórico do paciente No entanto, é comum necessitar de exames de diagnóstico Como a endoscopia digestiva Para confirmar a presença da úlcera E investigar se existe mais algum tipo de úlcera no estômago Além disso, a endoscopia também Permite fazer uma biópsia Na qual um pedaço de tecido é retirado da úlcera E é enviado para laboratório Para tentar identificar se existe alguma bactéria que esteja causando uma infecção O que causa a úlcera do adenal O surgimento da úlcera do adenal Acontece devido a ação do ácido gástrico Sobre a parede do estômago e do intestino Embora na maioria das pessoas Essa parede possua proteção natural de muco Quando existe uma infecção por Helicobacter pylori Por exemplo, esse muco está reduzido E por isso o ácido atua diretamente Sobre as paredes do intestino e do estômago Ferindo-as Embora a infecção por Helicobacter pylori Seja a causa mais comum A proteção natural do estômago também Pode estar diminuída em pessoas Que tomam frequentemente anti-inflamatórios Assim, comum em pessoas que fumam Bebem bebidas alcoólicas muito frequentemente Ou sofrem com estresse constante Como é feito o tratamento? O tratamento normalmente é iniciado com o uso de um remédio antiácido Ou um protetor da mucosa gástrica Estes remédios devem ser ingeridos em jejum E ajudam a proteger a parede do estômago e do intestino Permitindo que a úlcera do adenal cicatrize Porém, caso se identifique Após a biópsia Que existe uma infecção por Helicobacter pylori O médico irá também prescrever dois tipos de antibióticos Que devem ser tomados de acordo com as orientações Para garantir que a bactéria é eliminada Já se o uso de algum medicamento estiver na origem da úlcera É recomendado para o uso desse medicamento Além disso É ainda aconselhado fazer uma dieta mais adaptada Para diminuir a inflamação do estômago E aliviar os sintomas Algumas orientações gerais Incluem evitar produtos industrializados Reduzir a quantidade de gorduras E não ingerir refrigerantes, por exemplo Gostou das informações? Se você gostou Curta o vídeo Se inscreva no canal E compartilhe com seus amigos O acompanhamento de um profissional da área É fundamental para uma boa saúde Obrigado por ajudar a fazer mais uma oportunidade